Quer dizer que a restituição dos valores investidos na GAS não foram devolvidos aos seus investidores. Mas deu filme, né? Ou alguém recebeu, ou alguém foi restituído esses valores? Se alguém recebeu, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vamos falar desse filme? Olá, eu sou Tina e você é muito bem-vindo a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreve, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube talvez te avise. E vamos ao assunto, né? Muito interessante esse assunto. O filme sobre o Gladysson dos Santos e a Mireles, né? O faraó dos bitcoins será chamado de Queda Livre e será baseado no livro do mesmo nome, escrito por Chico Otávio e Isabela Palmeira. A produção do filme está prevista para começar no primeiro semestre de 2025, mas ainda não foi escolhido o ator que interpretará o Gladysson. O assunto é a trajetória de Gladysson dos Santos, ex-Gasson, que construiu uma pirâmide financeira com bitcoins e movimentou 38 bilhões. A produtora Morena Filmes, de Marisa Leão e Tiago Rezende. A produção do filme está prevista para começar no primeiro semestre de 2025. É um filme dramático, com muita ação sobre a história real do ex-Gasson, ex-pastor Gladysson dos Santos, da Igreja Universal, e de sua esposa Mireles, que juntos criaram a maior pirâmide financeira da história do Brasil, a GAS, pelo menos é o que está escrito aqui, que dizia que está atrelada ao bitcoin e que chegou a 300 mil clientes a movimentar os 38 bilhões. A história do faraó dos bitcoins vai virar livro e filme. A obra descreve a sessão e o declínio de Gladysson dos Santos. Então é isso aí, gente. Quer dizer que toda aquela bagunça toda, todo aquele movimento todo vai virar filme. Só quero ver. Para você que ficou comigo até o final, muito obrigada, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. E aí ... ...